Depois do jogo da discórdia da última segunda-feira, 31, deixar um clima tenso, entre os participantes do Big Brother Brasil 22, Maria alfinetou Arthur na cozinha da casa. A sister não curtiu o ator ter falado sobre o voto dela durante o programa ao vivo e jogou uma indireta para ele em tom de ironia. Maria passou pela cozinha quando Arthur estava no local e deixou um recado no ar. Parabéns, você é um ótimo jogador, uma ótima estratégia para descobrir voto, te admiro, provocou. Arthur, sem pensar duas vezes, não ficou calado e rebateu a indireta da colega de confinamento. Descobrir o voto de quem? Ué, fala aí, pô. Você fala e sai andando? Fica aqui. A atriz, por sua vez, saiu andando em direção ao quarto Lollipop e continuou. Você não entendeu o quê? Ah, vai tomar no c... Gritou, deixando o brother falar sozinho na cozinha. Ué, fala aí, pô. Você fala e sai andando? Ué, fala no quarto Lollipop. Fica aqui, pô. Fica aqui e fala, pô. Falar e sair andando? Após o desentendimento, Maria conversou com Bárbara e explicou seu ponto de vista. Ele me botou contra a parede ao vivo no programa, no jogo da Discord. Eu não tinha para quem mentir. Ele falou uma pessoa que me decepcionou e pode ter votado em mim. Vai tomar no c... Eu vou fazer a sonsa em rede nacional, finalizou Maria. Então é isso. Nessa discussão, vocês estão do lado de quem? Arthur ou Maria? Eu estou do lado da treta. Me diz aí embaixo nos comentários a sua opinião. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho